E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, eu acho que eu preciso pra mais um vídeo e bom mano, GTA V Vida do Crime, mano, saiu mais um episódio como encontrei o Playboy, mano, como vocês pediam, Playboy tá aí, mano, então eu peço uma meta, mano, como de 100 likes pra sair o próximo episódio, mano, sei que vocês conseguem E vocês são foda, mano, então compartilha, deixa o joinha, inscreva-se no canal se tá chegando agora e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, então mano, bora pro vídeo que ficou top, mano, vambora Caraca, mano, cadê esse Playboy que não atende o telefone, cara? Ufa, terceira vez que tô tentando ligar pra ele e ele não atende, cara, não atende de jeito nenhum, cara Aí é foda, é complicado, mano, olha, olha, toca, toca até cair, ó, vou tentar mais uma vez, mano Eita, chamando Fala, gato mole Fala tu, mano, até que enfim atendeu esse telefone, hein, cara Pô, tem parada pra resolver, né, mano, qual foi? Dá o papo Pô, tô aqui na cidade, não sei se tu sabe, né, que é concessionária aqui, mano, que tem os carros, tô aqui numa construção aqui, mano Tô ligado, atividade aí que eu vi os cana passando pra aí, mano, tá armado aí? Não, tô topo, tô com uma cara ali dentro do carro Atividade Atividade Eu tô aqui desenrolando o bagulho aqui, mano Mas tu tá onde, tu tá onde? Tô na Cracolândia aqui, mano, o cara ficou me devendo aqui, tô esperando ele aqui, mas qual foi? Vai precisar de mim? Ah, vou precisar de tu, mano, vou precisar de tu pra nós desenrolar aquele bagulho lá no campinho, mano Ah, então, faz o seguinte, brota aqui pra nós desenrolar aqui, mano Tá na Cracolândia? Tô na Cracolândia aqui desenrolando aqui, pô, o maluco ficou de ligar por... de vender bagulho aqui, tá vendendo os bagulho por mendigo Aham, tô ligado Os mendigo não tá pagando, vou mandar passar geral, hein Ah, isso aí mesmo, mano, manda passar geral e GG, cara, tem erro não Então, então, vou descolar aí então, mano Valeu, tô, tô bem na entrada daqui da Cracolândia aqui nas lojinhas fechadas aqui, ó Bele, beleza, tô chegando aí Beleza, tô te brotachota, bebê Brotachota Caraca, mano Bora colar lá no Playboy, então Vamos, naquele pique, mano Sair daqui de uma vez, porque pelo amor de Deus, mano Pô, vi viatura passando ali já os cana, mano E olha o bop ainda, mano, com o bop o bagulho fica louco, cara Bom, a Cracolândia pra cá Partiu Vamos parar esse sinal não Tá maluco Bom, deixa eu entrar aqui Caraca, a Cracolândia ali Agora não sei se entra com o carro lá ou não Como é que tá A Playboy não falou como é que tá ali, velho Vou parar aqui mesmo Deixa eu ir lá Foda que aqui é cheio de mendigo, cara Boa tarde, boa tarde, senhor Olha aí, esse maluco de verde ali E aí, fala tudo, Playboy Calma aí, calma aí, Gaúcho Calma aí que eu tô mandando um zap aqui, mano O maluco vacilou não veio aqui até agora, mano Caraca, mano, aí é foda, mano Não, relaxa, relaxa Depois eu desenrolo esse bagulho aqui Aí não dá, mano Complicado Os maluco não querem pagar Pô É, deixa eu guardar esse telefone aqui No meu bolso aqui Aí Manda um papo Tá vendo aí, mano? Dá um papo, chega aí Deixa eu ver Aí, mano, esses mendigo aí, ó Porra, é foda aí, mano Porra, mas o cara que vende pela mina é mendigo não, tá ligado? É Playboy, mano Tô ligado Aí é o que eu te falo, mano Pô, mas isso aí é de mendigo Tipo, boa não dá pra ser bagulho, mano Ah, tô ligado, mano Tô ligado É, mas é isso, mano Tá ligado que nós já estamos acostumados a tomar isso aí, né, mano? Os caras... Tomar nada Vai ter bala, velho Agora é o seguinte, mano Arrumemos umas peças lá no caminhão E o negócio é o seguinte Vai ser bala nesses caras que não pagar, cara Não, tá, Mac Tá, Mac Mas qual vai ser? Qual foi do bagulho lá do campeão? Qual a bomba que estourou lá? Mano, eu preciso desenrolar o cara lá, mano Eu preciso desenrolar, mano Por quê, mano? Ele quer que nós... Ajuda ele a tocar a favela, tá ligado? É, vamos lá desenrolar, mas qual foi? Não sei se você me entende, mano Sei, mano Entendo, mano Claro Pode sair há muito tempo, pô Tem que chegar lá, trocar ideia com ele Porque é o seguinte Nós vamos ter que fazer uns corre pra ele também, né, mano? Aí, qual é dessa sirena, hein? Tá escutando, mano? Fica meio que isado, hein? Tô ouvindo, mas eu tô armado aqui Relaxa Relaxa Então, mano, bora lá Bora lá Vai aonde, cara? Lá no campinho, cara Tá ligado? Mas os cara tá como lá? Tá pesadão? Não, tá nada Os cara não tem arma, mano Por isso que eu acho que o cara quer puxar com nós Com nós não, contigo, mano Mentira dessa, tá ligado? Meu, seguinte, mano Eu tava onde que eu não te achava em lado nenhum, cara Menor, tava intocado vendendo pelas beiradas Aí é foda Cabeça tá valendo um dinheiro Aí é foda, mano Entra aí, entra aí no carro aí Calma aí, calma aí que eu vou entrar Tá aberta essa porta aí Qual foi desse carro aí? De quem? Ah, esse carro aqui Peguei ali na rua Roubou? Achei bonito Ah, achei bonito Peguei pra mim, pô Tá maluco, mano Carrei, Santana Santana O negócio é brabo, né? Teto solar É, o teto solar Isso aí Isso aí mandou fazer, mano Não existe teto solar pra Santana Mandou fazer nada isso aqui Sabe o que que foi? Mandei os menor passar a maquita ali e botar um vidro, GG Ah, mandou fazer, comece Aí Tem outra parada pra nós, né? Tem que cobrar um cara lá no interior que ficou me devendo, mano E o sementinha do mal? Nós cobram? Ó, sementinha do mal foi levar o caminhão com os caras lá Tão transportando tudo pelo mar, mano O caminhão deu perca total, mano Ué, pelo mar ele tá transportando de caminhão Não, pelo mar tá pegando as coisas do caminhão jogando no barco, cara Levando de barco Sementinha mandou uns hábios Pô, mas eu... Ah, mano, eu deixei vocês nesse bagulho aí Vocês tão cagando o varal, mano? Pô Tá, ô cagão Por que você tá fazendo isso? Sementinha mandou uns hábios Já falou que fizeram mais de 18 viagens de barco E ainda não descarregaram metade do caminhão, mano Eu só peguei uma peça Peguei uma peça e tem outra, mano Tô com duas peças dentro do carro aí, mano Mano, vou te dar um papo Fala, turma Vai, vai Vão me tocar esse carro aqui Tu tem peça dentro do carro? Tenho, tenho O que que você tem? AK? Tem o quê? Tem uma AK aqui, mano Desce a direita aí, desce a direita aqui, aqui Aonde, aonde? Aqui Vamos parar aí, isso Desce o carro aí, toca o carro aí Dá pra descer aqui de boca o carro? Dá, dá, mas cuidado Deixa eu descer aqui Até pra manobrar se você quiser, mano Deixa eu descer Deixa eu descer Tranca o carro? E é o seguinte, mano O moleque falou que tava lá em cima no campo, mano Não sei se ele vai tá lá não No campo? Mas não sabe qual é Não sabe qual é Do desenrolo É, nós tem que ir como? Naquela palmeada? Não, relaxa 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 que essa favela eu conheço Me segue aqui Atividade Deixa eu passar pra cá Atividade, hein? Que a gente vai Vai numa estratégia boa aqui, ó A gente vai ter que pegar a avenida ali, mano Vambora 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 Segue, segue o bonde Segue o fluxo Vai aonde? Vai aonde tu? Vem, vem, vem cá, porra Manda quem pode obedece quem tem juízo Pula aí nessa casa aí Pula aí em cima desse telhado aí Não sai daí não Que eu vou ficar na tua atividade Pula, pula, pula Deixa eu pular Vem, 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 vem tu Vamo, vem Agora tá suave Calma Só vim descendo Relaxa Sobe aqui nessa casa aqui, ó Caralho Vamos cá, mano Tá como? Atividade aí pra não acordar o morador aí Atividade, atividade Ué, vamo baquear ali embaixo ali Desce aí Deixa eu descer Atividade que os cana quando vem sobe por aqui, ó Piscando é complicado, hein, mano É nada, mano Bala nos alemão Vem, vem, vem Vamo descer, vamo descer Pega o fluxo Vamo ver como é que tá a DP lá, mano Dá pra ver a DP daqui, mano Eu nem tô mais ligado Faz tanto tempo que eu não venho aqui, mano Porra, eu tô ligado em tudo, mano Fica mec aí que eu tô mec Tô mec, pô Tô mec Só vem Deixa eu descer aqui Tô mec É até bom, mano Vê se tu consegue passar aí na atividade Não, tô aqui, pô Relaxa Relaxa que daqui não... Aqui nós não vai tomar nada não, mano Aqui não vai dar, cara Relaxa, relaxa Mano, sabe o que que eu tô grilhado, cara? Eu não sei o que que aquele cara quer com nós, mano Que é o seguinte, deixa... Olha, olha pra mim aqui, pô Deixa eu falar com o Tiago Desenrolo aqui Calma aí, calma aí que eu vou ficar... Vamo embora, vamo embora Qual foi? Quem é onde, mano? Vou ver atrás da delegacia ali como é que tá, pô Pô, dá pra ver daqui, mano Eu não vou ficar dando a cara, não Você tá da cá, velho Tá peidando então, xereco Aí, seguinte, mano Quero dar desenrolo contigo, mano Chega aí Tá o papo Chega aqui, ó Aqui ninguém vê nós, mano Olha bem aqui pra minha cara aqui, mano Fala, comércio Aí, o cara lá, mano Do campinho Falou que queria falar comigo e contigo, mano Não era só comigo, não Ele falou que não era pra mim aparecer sem você ali, mano Qual foi, mano? Será que esse maluco tá de cavalo de troca aí? Ele falou que te conhece Faz mó cota Falou que te conhece desde criança Cresceram junto, ó Tá ligado? É, mas... Mas aí, mano Coração de bandido bate na sua lado do pé É, só que é o seguinte É isso que eu te falei, mano É isso que eu tô escaldadão, mano Eu não sei qual é desse cara, mano Ah, mano Eu tô pensando Já pensou, né? Se você chegar ali a uma armadilha pra nós Que que nós vai fazer? É bala, mano É bala, é bala Só que é o seguinte Ele falou que ali tá batendo polícia direto Direto, cara Tá ligado? Deixa bater Se a polícia brotar, a bala come, mano A gente só não pode acertar os caras deles Não, tô ligado Não, tô ligado Tô ligado Mas é o seguinte Ele falou que nós tinha hora marcada ali, tá ligado? Qual o horário que tu marcou com ele? Marquei com ele duas da tarde Já é uma e meia já Barulho de carro Então vambora, pô Vamos subir lá Tá suado E outra, mano? E brotar polícia A gente troca com a polícia e mete o pé Claro O carro tá guardado lá, pô Claro, claro, pô Os menores estão na contenção do carro, mano Eu falei que carro que era Ele já falou Não, não, relaxa Que esse daqui a gente vai ficar cuidando Dentro da favela ninguém nem mata, ninguém nem rouba, ninguém nem estrupa não, mano Tá maluco? Não, relaxa, mano E outra coisa Esse bagulho que foi criado comigo não, deu na boca dele E outra coisa Se a proposta do cara for boa, mano Vamos fechar, pô Tem que ver o que que ele quer Não sei o que que sementinha do mal tá arrumando aí, pô É complicado, mano Complicado Só que a outra, mano Tamo lascado porque nós tem pouca arma, mano O caminhão disse pro caminhão, mano Tá tudo falhando as armas que pegamos lá, mano Pegou a arma aonde, cara? Pô Pegamos lá Pegamos lá com os careca lá, mano Cara, vou dar um papo pra tu Bagulho foi com sementinha de droga, mano Pra transportar droga Cês já tão pegando a arma velha dos outros Pra transportar droga Pra transportar arma, mano Bagulho foi bagulho de droga, mano É claro, pô Peraí, peraí Vou mandar passar os dois, hein Temos que ficar ligados, pô Que os caras não dá bala nem nós, mano Suave, mano Vambora Sobe aí, vamos subindo aí Você que conhece aqui bem a favela aqui Sei lá, mano Se quiser dar uma palmeada aí primeiro por cima das casas pra ver se tá mec É, né, mano Só que nós, se nós palmear assim, mano Aí os caras vai achar que nós quer dar bala neles, mano Tem que ficar... Tem que de boa Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Deixa eu subir aí Já tem um setorzinho aqui ainda Aí, ó Tá aqui Era a minha casa, tá ligado? Mas ainda tá suave Era a tua casa? É, ainda é, né, mano Pô, essa TV aí dá pra não levar pra lá, pô, tá? Não temos TV, não Pode pegar, pode pegar Pode pegar Pode pegar O que tu quiser aí Beleza Brota aqui Visão total aqui, ó Total, total Visão total Os caras tem medo de mim, tu tá ligado, né? Tá ligado Aqui dá pra ver da rua tudo ali, ó Mec, pô Pô, aqui é meczão, hein Se passar a cana ali já dá pra botar a bala pra comer Nossa, dá pra dar daqui, ó Quase que eu ia dar um rajadão, mano Não, não raja não, mano Pô, dá pra ver tudo daqui, mano Lá do outro lado lá, ó Do lado dos... Do... dos... Pelemplé, mano Tô ligado Qual é a coisa isso aqui de ponta a ponta, garoto? Não, tô ligado, mano Que você aqui é das antigas, caminhada longa O negócio é louco, mano Tô ligado Contagem de botar um rajadão, mas como essa favela aqui não é mais minha, mano É, eu tô falando pra tu, mano Na hora que eu olhei ali eu falei, mano Mano, mano, que tá de meter um rajadão é complicado, mano Conheço tudo aqui, mano Tudo, tudo Tô ligado, tô ligado Pô, mano, a gente tem que ir lá porque a gente não pode se atrasar, cara Bora, vambora Relaxa, mano Vambora Intividade coração de bandido bate na sala do pé, mano É, é, mano Desce aí, desce aí Ah, o negócio é esse aí que eu te falei, cara É, o desenrolo GG, mano Cara, aqui tem uma visão muito top Essa favela é muito mec, mano A gente tem que fechar com o cara, mano Mano, tem muito lugar aí Se quiser que eu te leve, eu te levo, mano Tem muita coisa que eu conheço aqui pra pinotar de polícia, tá ligado? Aham, tô ligado Aí, ó Cheguemos no escadão, mano Atividade, tem que ver aí os moradores aí Se tem os malucos da boca aí, do bonde dos caras aí, mano Tô ligado Chega pra cá, mano Desce aí Relaxa, tô indo, tô indo Tô indo na contenção Atividade é posto Atividade é posto, mano Cheguei que eu tô olhando em cima das lajes, mano Também a gente vai ficar defendendo a área dos alemão, mano Se os caras já sabem que a gente tá aqui É, não, isso que eu tô te falando Mas tem que ficar ligado, né, mano Que nem os caras com o fundo aí Dá ruim, mano Daqui tem uma visão boa também da entrada Ainda mais que eu tô com a blusa do exército, mano É, aí você também tá pedindo o quê, né, mano Olha a roupa que tu compra, mano Pô, tem que andar que nem eu, mano Sem blusa Como? Largadão Chapala de bandido Chinelo de dedo Mas também se me der um É a promoção, mano Aham Se me der um, leva de montão Cuidado aí, pô Relaxa, mano Vai subir aí Ô, mano, qual foi? O cara vai brotar que hora? Ah, vai brotar Temos que esperar ele aí, pô Ele marcou o ponto? Não, marcou que era aqui no escadão, mano Ah, tamo no escadão só Só aguardar ele aí, mano Só esperar Vamos aguardar aqui Só aguardar Vamos aguardar Caraca, Playboy O cara tá demoradão, mano Pô, mano Tô no começo É sacanagem, mano Ah, eu também, mano Eu tô desconfiando em alguma coisa, mano Alguma coisa vai dar errado, cara Ah, mano Não sei, mano Tá muito bom pro meu gosto, mano Esses caras... Qual é isso aí, mano? Qual foi? Qual foi, mano? Qual foi? Pô, é bombeiro? Samu? O que que é isso aí? Isso aí tá com barulho de polícia, mano Ah, mano Não fala isso pra mim, não, mano Que o cara mandou neguinho aqui Mandou a polícia pra cá Tá maluco, mano? Ó o bop lá embaixo lá Não, não, não Troca não, não Troca não Só se ele vir pra cá Vai esperar os caras chegarem aqui Aqui, 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 embaixo Vai, 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 vai Lá, 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 lá Vai, dá, dá ali, dá aí Mata o outro, mata o outro Derrubei, derrubei o outro Derrubei o outro, derrubei o outro, mano Caraca, o cara tava com dois fuzil na mão, mané Relaxa a outra viatura lá, ó Desceu, desceu, desceu Derruba, derruba Vou ter helicóptero, mano Peguei, peguei Relaxa, só fica debaixo Alô, 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 alô O helicóptero lá, ó Dá ali no helicóptero, ó Dá ali no helicóptero, pô Calma, relaxa, relaxa Caraca, mano Ô, mano, eu desconfiei, mano Tá muito bom pro negócio Só a polícia lá Vagabundo, mano Atividade pra não deixar saudade, hein, gaúl Relaxa, mano, relaxa Ó o bop, ó o bop, ó o bop Quebra, 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 quebra Quebra um, quebra Derrubei, 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 mano Tem um atrás do carro, tem um atrás do carro Dei, 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 dei Já era Mano, eu tô escaldado com esse helicóptero, mano Caraca Temos que ficar debaixo aqui pra não tomar, hein, mano Tem um cara... Calculidade O cara tá dando aqui embaixo Aqui, gaúl Aqui, ó Eu vou disfarçar ele e tu pega ele Disfarça, disfarça que eu vou pegar Embaixo, embaixo, embaixo Vou disfarçar, vai, 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 vai Derrubei, derrubei Caraca Pegou boa, boa Olá, 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 olá Não deixa nem da cara, mano Só dá ali Calma, relaxa, relaxa Olá, 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 olá Dei, 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 dei Caraca, olá, olícóptero, olícóptero, mano Tomou na boca, mané Ah, eles acham o que, mano? Ele falou que aqui a polícia veio... Derrubei, derrubei Derrubei um Vai cair, vai cair Ah, vai cair GG Caiu, caiu Caraca, mano Explodiu Fica ligado, hein, mano Qual é, mano? Mano, papo Tô ouvindo muito marulho de tiro, mané Tô ligado, mano Caraca, tu tá... Pegou o sangue aí na mão aí, mano Levou um tipo de raspão, porra Não, relaxa, não foi tiro não, porra Relaxa, relaxa Toma cuidado, mano Toma cuidado, mano Cadê, cadê os bundinha, mano? Acabou, será, mano? Tá aqui, eu cortei o dedo Cravou aqui, mané Nacar aqui Acabou não, mano Relaxa Aí, mano, aí, mano Deixa eu falar um negócio pra tu Olá, outro helicóptero lá, ó Passando de trás da porta Não dá planta não Dá planta não Que nós tá aqui, não Relaxa Seguinte, mano, seguinte Tu falou que conhecia a favela, né? Conheço demais, mano Então, mano Cadê a rota de fuga, mano? Vambora, vem, 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 vem Vem cá pra dentro Vem cá pra dentro Vem cá pra dentro do problema Me segue, só me segue Vambora Atividade, mano Atividade do posto, hein, mano? Tô escutando barulho de sirene, mano Também tô, também tô Vai lombar pro cara aí, mano Porra, dei molinho, mano Na hora do bagulho aqui De botar o pente Deixei a mão na hora de atirar, mano Ah, tu é maluco Rasgou a minha mão Rasgou a minha mão Ah, mas é o impacto Limpou tudo na camiseta aí, né, mano? Limpei na camiseta Vambora, se adianta aí geral, porra É, os cana tá vindo aí, porra Vambora, rala geral, rala geral Vambora, vambora É bom que os cara não vai dar em cima da gente Cara, a minha cara tá travando, mano Vambora, corre junto com os moradores aqui, Gaúcho Vem, 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 vem Tô correndo, tô correndo, mano Vem, vem, vem Vem, corre com os moradores, mané Vambora, vambora Agora será que esse cara tava de maldade, Gaúcho? Ah, sei não, mano Agora é complicado, mano Vou ter que... Cuidado aí Vambora, atravessa, atravessa, atravessa Atravessa, atravessa Vai, 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 vai Atividade, atividade pra não deixar saudade, hein Caraca Calma, 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 calma Fica... Tenota aqui em cima dessa laje aqui, ó Cuidado aí, mano, pô O negócio é alto, hein Relaxa, mano Só vem Só segue a cal Pula aí Pular no chão ou em cima do telhado? Do telhado, pô Do telhado pula aqui no chão, cagão Ai, carai Pô, qual foi, Gaúcho? Calma aí Tava liso ali, mano Tá liso ali, velho Vambora, vambora 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 Atividade no escana aí, hein Vambora Caraca, mano Pô, sabia que você ia dar ruim, mano Cuidado pra não cair, hein, Gaúcho Esse maluco aí tava de caoszão pra nós, mano Tô ligado, relaxa Falei pra tu, mano Cuidado aí pra não cair, hein, mano Relaxa, mano Atividade, 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 atividade Vambora Helicóptero, helicóptero Tá, tira não, tira não, tira não, tira não Relaxa, mano Tira não, o maluco vai descer, eu acho Vai derrubar se o maluco descer? Não, não, não Se descer, derruba Derruba não, derruba não Aí vai explanar onde a gente tá Desceu Desceu, mano Deixa aí Se eles vêm pra cá Se eles, se eles dá pra cima de tu, mano Eles tão cansados, relaxa Eles não sabem não com essa favela toda, pô Falando pra tu, pô Caraca Cria do picote, pô Vambora, entra aqui dentro dessa casa aqui Caraca, mano Porra Aqui o bagulho é meia aqui daqui da janela, ó É, mano, fica olhando na janela aí até tomar na boca Desce aí, desce aí Desce, pô Caraca Caramba, mano Os caras passaram o olho, velho Cadê tu? Caiu onde? Relaxa Só vem seguindo em frente, mano Caraca, mano Qual é, mano? Fala tu Qual foi? Vai descer aí Vamos, pô Mas, ó Vambora descer na de baixo aqui Na casa de baixo Só vem nesse buraco aqui, pô Dá pra descer? Só desce, só desce, Gaucho Relaxa Cadê tu? Caiu direto, mano Vambora, vem, 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 vem Vambora, vambora Caraca, eu falei pra tu, mano Falei pra tu, mano Por isso tá lá do outro lado, pô Esse cara tava de calzão, mano Ele mandou... Calzão Pode ser que já é um teste já, mano Esse negócio aí que ele mandou pra nós, mano Ele mandou nós vir aí, ele não veio Tá ligado? Que ele já sabia que a polícia ia, sei lá, mano Bagulho estranho, mano Bagulho estranho Ó, maluco, dá light aí Pode ficar tranquilo aí, rapaziada É o bonde do M&M que tá na pista, hein Fica tranquilo aí, mano Fica tranquilo aí, mano Não dá nada Se esplanar vai tomar na boca, hein Comédia Vambora, vambora, Gerson Vambora Claro, já vamos sair na escada aqui, mano Toma cuidado, hein, mano Tem que pegar o carro, cara Vambora Vambora Relaxa, tá preocupado com o carro? Ah, tô preocupado Mano, tá preocupado com o carro? Tá, tô preocupado de nós dar o pé daqui, mano Tô afim de morrer Vambora, mano Tinha morrer nada Mas não sei qual foi esse maluco tá fazendo emboscado ou não Quer ver teu carro? Olha lá teu carro lá, ó, comédia Aonde, aonde? Lá, lá do outro lado lá, vermelho Serve aquele lá? Ah, tô vendo daqui, ó Rapaz, que visão é essa? Cadê tu? Vambora Vambora Vambora, porra Sobe aí Caraca, tô cansado já de subir isso aqui, mano Que bandido é esse, porra? Pô, tá maluco o negócio de escada, escada, escada Vambora, mano Quete, mete o pé aí com esse cachorro aí, vambora Vambora, mete o pé que o bagulho tá doido Caraca, cuidado com esse cachorro aí, é nervoso, hein, mano Não, deixa eu me atacar pra ver, só não dou bota Vambora, vambora, vambora Caraca, mano, você tá, você tá, você tá, você tá meio aqui, hein, meu Vambora, 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 segue o fluxo Caraca, mano Vambora, 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 vambora Só brota, mano, só brota Ó, atividade que tem polícia dentro das casas, olha lá que desceu do helicóptero Ah, relaxa, mano Essas horas ele já deve ter vazado, já Ah, vai lá, pô, vai lá, dá a cara lá, pô Não vou dar não, rapaz Vou botar o corpo todo Vai lá pra tu ver, os caras tá cheio de ódio no coração Ah, também, eles querem brotar, mano, eles sabem que nós é pesado, pô É, mas eu não sei qual foi, fica na minha contenção aqui, fica na minha contenção aqui Relaxa Eu vou só passar uma mensagem aqui pra ver se tá suave lá, como é que tá os bagulho Passa um zap aí pros caras lá Pô, é outro telefone, mano, cheio de telefone Ah, tu tá com quanto telefone aí, mano? Montão Pô, tô só com o Samsung tradendo tudo pra jogar um Free Fire, mano Free Fire é meu ovo Caraca, mano Pô, o maluco nem me responde, mano, tô botando várias com interrogação aqui e nada Caraca Pô, vamos sair daqui que aqui não é um lugar bom pra nós ficar não Deixa eu guardar aqui meu telefone Caos, qual foi do papo, mano? Dá o papo reto aí, mano Eu acho que esse maluco tá mandado, mano Ah, tá mandado mesmo, pô Vão passar geral? Vão passar geral, mano, vão passar geral Então é o seguinte, agora eu vou marcar de ver ele e vai derrubar esse maluco, mano É, mas esse maluco aí tá ligado que a gente deu tiro na favela dele, porra, ele sabe que a gente deu tiro Foda, isso que é o complicado, mano, esses caras sempre tão ligado em tudo, mano Ah, mano, o cara trouxe aqui, a polícia brotou, ele que tá ferrado, morreu um montão de polícia na área dele também É, ele vai ter que limpar tudo, vai mandar tudo que eu quero Gaúcho, essa hora, tu tá panguado, mano, eu sei que tu veio de outro lugar, mas aqui é Rio de Janeiro, cara Tô ligado Tá ligado? Vem cá, vem cá pra me mostrar um bagulho, tá vendo isso tudo aqui, mano? Tô vendo Isso aqui é Rio de Janeiro, mano Essa hora Tô ligado Tá tampado de polícia do outro lado, mano, não passa nenhum wi-fi essa hora Até bloquearam, mano Tudo, tá tudo tampado essa hora, deve ter muita publicidade, cara Tô escaldadão com esse maluco, mano, tô escaldadão com esse maluco, cara Essa hora tá cheio de polícia lá, mano Pô, tá caindo a noite já, mano Tá caindo a noite já, cara Relaxa, gaúcho Relaxa Tem que achar um barraco pra nós ficar, mano Barraco a gente arruma assim, chega aí Vão arrumar um barraco então Deixa eu só pegar meu AK aqui, ó Pega aí Deixei pendurado aqui, mano Caraca, tem um barraco aqui, ó, mano Eu curti esse barraco aqui, ó, mano Chega aí Aqui é na beira da pista, gaúcho Os outros tá te vendo armado aí pra te inovar pros canas, mano Caraca, mano Vem pra cá, vem pra cá Vambora Relaxa, relaxa, relaxa que eu tenho um barraco aqui, mano Tem mesmo? Tem, pô Vambora Tem vários barracos dentro da favela, pô Só não é confortável, mas dá pra dormir, tá ligado? Claro, claro Ó, tem que vim aqui nessa lajinha aqui, ó Dorme aí que eu fico na tua contenção, mano Deixa eu entrar aqui Que eu mandei tirar a cama e botar lá do outro lado aí Relaxa, vou aconchegar aqui Se quiser dormir aí eu vou ficar aqui suavão aqui, mano Vou aconchegar aqui, mano Só palminhando Relaxa Olha lá, o cana lá do outro lado lá, mano É andando Caraca, tem muita polícia, mano Nem bota a cara, nem bota a cara, mano Bota a cara não, mano Relaxa Quase me viu, quase me viu Não, bota a cara não, mano Vem pra cá, véi Tá caindo a noite aí Passou outro, passou outro Relaxa, mano Vou dar uma descansada aqui Qualquer coisa me acorda, mano Já é, já é Vou fumar uma baseada aqui Ficar na moralzinha aqui Qualquer coisa eu te faço papo Sente o cheiro da marola